Música Primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai decidir se professores de tênis precisam ser inscritos em Conselho Profissional de Educação Física. Sob o rito dos repetitivos, a primeira sessão do STJ decidiu afetar três recursos especiais de relatoria do ministro Herman Benjamin. A questão submetida a julgamento está cadastrada como tema 1149 e vai definir, à luz da Lei 9.696, de 1998, se os professores, instrutores, técnicos ou treinadores de tênis devem ser inscritos no Conselho Profissional da Classe dos Profissionais de Educação Física. Um dos recursos especiais selecionados foi interposto pelo Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região contra a Córdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que entendeu ser possível o exercício da atividade de técnico de tênis sem a necessidade de registro na entidade. O Conselho alegou que esta hipótese violaria a lei que dispõe sobre a regulamentação da profissão de educação física, porque a interpretação dos dispositivos determinaria a obrigatoriedade de inscrição dos treinadores de tênis no Conselho Profissional. Foi defendido ainda que o tênis é uma atividade desportiva e que a lei atribui com exclusividade aos profissionais de educação física realizar treinamentos especializados dentro das atividades sob fiscalização do Sistema de Conselhos de Educação Física Federal e Regionais. Ao propor o julgamento do tema sob o rito dos repetitivos, o ministro Herman Benjamin ressaltou o caráter multitudinário, porque a Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas apontou terem sido localizados pelo TRF 3 296 acórdãos referentes à matéria, sendo que no STJ há 11 acórdãos e cerca de 100 decisões monocráticas proferidas pelos relatores. Legenda Adriana Zanotto